Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês a dica de um filme. O nome desse filme se chama O Caçador e a Rainha do Gelo. É um filme estadunidense de 2016. O gênero é drama, fantasia, ação e aventura. E o roteiro é baseado no conto de fadas A Branca de Neve. Anos antes da história passada, em A Branca de Neve e O Caçador, a rainha Ravenna governa um outro reino. E sempre ao seu lado está sua irmã bondosa, Freya. E a jovem acaba ficando grávida e dá à luz a uma linda menina. Ravenna, assim que descobre que a filha de Freya está destinada a ser a mais linda de todo o reino, o que ela faz? Decide sumir. Né? Acabar com a vida dessa menina. Então, Ravenna dá um jeito de não parecer que ela estava envolvida nesse sumiço, para não revelar muito aqui para vocês. Então, ela dá um jeito de parecer que foi outra pessoa. Então, a Freya acaba com tanta raiva, com tanto sofrimento, ela acaba despertando seu poder, que até então estava adormecido. E a Freya tem um poder diferente de tudo que já foi visto. A Freya passa a ser conhecida como a Rainha do Gelo. E com seus poderes, ela conquista exércitos e conquista diversos reinos. Então, a Freya, abalada com a perda da filha, ela acaba capturando crianças pequenas, separa eles, essas crianças das suas famílias, e traz elas para o reino dela. Começa a treinar, ensinar lutas, enfim, a se defender e a lutar. E diz que tem uma lei ali que elas têm que obedecer, que é não se apaixonar, não amar ninguém. Isto é extremamente proibido no reino dela. Que paixão, amor, não leva ninguém a lugar nenhum, só traz sofrimento. E duas crianças que ela captura desde pequenas, um menino e uma menina, eles acabam se apaixonando. E só quando eles crescem que eles decidem, então, fugir para elas ficarem juntos. Mas a Freya estava observando tudo e arruma um plano para separá-los. E então, o que acontece? Ela arma um plano, uma visão falsa, e o rapaz, chamado Eric, acredita que a sua amada Sarah morreu. E a Sarah acredita ter visto o Eric fugindo. Então, o Eric, depois de achar que a sua amada morreu, ele é jogado numa cachoeira, enfim, e ele vai seguir sua vida. E a Sarah fica, continuando morando com a Freya, e acreditando que o seu amor a abandonou. Porém, passa mais algum tempo, e é claro que eles vão se reencontrar, para a surpresa de Eric, que acha que ela está morta. E, quando eles se reencontram, eles têm uma missão. A Freya está em busca do espelho mágico, para ela ser ainda mais poderosa ainda. Só que esse espelho mágico é muito perigoso. Então, o Eric faz de tudo para conseguir pegar esse espelho antes dela. E aí, temos o nosso grande mistério. Será que o Eric e a Sarah ficaram juntos? Será que a Freya conseguirá ter posses do espelho? Então, gente, quem já assistiu, quem é que gosta desse filme, gostou, deixe aqui seus comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.